Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais lista 10 autosuper, o programa vai estar aqui no canal todos os dias ao meio-dia. Exatamente, e se você não quer perder 10 carros, stage 3, pra você comprar agora no site de lasanha, meu, stage 3 eu vou te falar, é igual você comprar um carro e dobrar ele depois, de tão forte que ele fica. Não quer perder esse tempo? Se inscreve aqui agora no canal, aqui embaixo tem o botãozinho pra você se inscrever. É muito importante, meu, você vai ganhar tempo na sua vida agora se você se inscrever no canal. É isso aí. E dá aquele like que você fortalece aqui e a gente faz mais temas aqui pra você, beleza? Bom, só rapidinho, o que é o stage 3, Felipe? Vamos lá. Stage 1, o que é o stage 1? É remape. Remape. Então eu pego um carro e faço o remapeamento eletrônico lá. É lá no TTOCF. TTOCF, beleza. O que é o stage 2? Você troca o filtro. Na verdade o stage 1 é filtro e remape. Isso. O stage 2 é filtro e remape. O remape e o downpipe, que tira o catalisador. É, eles tiram o catalisador e fazem uma saída melhor da turbina. Exatamente. Fluxo. Sempre que a gente fala de fluxo, a gente está falando de potência. O que é o stage 3? Stage 3, aí você vai trocar a turbina. Exatamente. Ou vai colocar uma turbina híbrida, que eles chamam. Você vai colocar aquela turbina que tem... Ela é a mesma turbina, só que ela é trabalhada internamente, com eixo e rotor maior. Ou você coloca uma turbina realmente upgrade. Você pode pegar o seu carro, às vezes, que não é uma roletada, e pôr uma roletada lá e, meu amigo, bolo do carro. Vem, 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 que vem. Bolo do carro. Bom, beleza. Então, vamos lá. Entenderam? Fechou? Bora lá. Vai. Em primeiro lugar, UP TSI. Nossa, não estavam as novas carbon já? Uh, ninguém pode saber. Não, beleza. Olha, velho. Essa daqui é a OZ, é a OZ, mas o pneu free vem novidades aí. A gente não falou nada nesse vídeo. Não falamos nada, hein? O que é isso? Não revelamos nada. Eu curto muito. Eu achei que esse carro estava caro, até você ler o anúncio. Porque, mano, eu falei, um UP usado, 66 pau e meio. De roda tem quantos? Sete. Ele tem várias fotos da hora do carro. O Gordo conhece o brother aqui, que é o dono desse carro. Belo carro. Ele te colocou as fotos em pé. Não põe as em pé, você tem várias deitadas da hora do seu carro. Põe as fotos deitadas, tá? Olha lá. Errou no pneu, delinte não. É o único erro desse carro. O único erro, esse carro ele é perfeito. O único erro desse carro é o pneu delinte, tá? O resto é lindo, maravilhoso, o setup lindo. Então, ele tem 30 mil quilômetros, só que ele tem amortecedores preparados, aerofólio de UPGTI, LIPS, difusor de ar de S3, intake, molas, stage 3, turbina de Q3, blá, 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 blá. Velho, o carro é animal. Mano, aí quando eu vi o preço, aí quando você lê tudo aqui, 66 pau, tá bem pago nesse carro. Bonito. Bem bonito, velho. Em segundo lugar, Fiat Punto Tijet Abarth, 34 mil reais. Então. Deixa eu voltar aqui. Mano, esse carro aqui, pera só um minuto aqui, ó. Vai cair, vai quebrar, velho. Já dá. Saiu aqui, ó. Saiu do carro, velho. Saiu do carro dele. Pô, o futuro é muito louco, velho. Ele deu uma porrada lá, voou do anúncio pra cá, velho. Seria da noite que você bater assim e eu jogar daqui, ó. Saiu do computador. É, dá pra sair. Velho, mano. Sensacional, velho. Ô. Fiat Punto Tijet Abarth, minha p*** de madeira nojento excrementado, velho. Trava de capô no meio do carro, entrada de ar fake, adesivo na tampa do... Olha o aero, que top, mano. Aerofólio de palito de fósforo daquela, que tem a Gina lá. Mano, faixa de Mustang, mano, quatro bocas de escapamento, pneu pintado de amarelo. Tem tudo. Saias de todos os tipos laterais frontais. Brasil não tem, combustível não tem. Ah, é verdade. Faltou combustível, faltou só combustível, mas assim, de boa. Andando na reserva, né, irmão? Gastou todo o dinheiro em acessório shooting pro carro. Mano. Mano, tá aqui, velho. Olha lá, velho. Olha lá, o farol muda de cor, certo? Mano, é tanta luz que ilumina embaixo do capô. É mentira isso, velho. Ilumina embaixo do capô, velho. Ó, filé raridade. Ele falou que esse é um filé raridade. Exclusivo, isso é exclusivo. Para pessoas exigentes. Não, era pra pessoas excrementadas, amigo. Ar-condicionado gelando, não diga, é obrigação, velho, num carro desse. Certo? Nem tem polícia na descrição. Óleo de motor e câmbio motul, isso menos mal. Certo? Mas aí, velho. Olha, multimídia com sétimo alegado. Tem TV, DVD, GPS. Ó, olha. Jacuzzi. Mano, o erro desse anúncio, o pior. O erro já é ter feito o carro. Sim. O segundo é, com capa Brembo com ele. Olha, é novo isso daí, velho. Mas, mano, sabe por que ele põe assim? Porque se ele colocar Brembo escrito certo, a Brembo processa ele, velho. Por usar uma capa de freio da Brembo, velho. É verdade, velho. Com certeza, abriu. Isso deve chamar a atenção até da Brembo, é verdade. Se eu fosse dono da empresa, eu processava um cara desse. Eu também, velho. Por usar meu nome desse jeito. Eu não sei se eu fosse um cliente procurando um carro, você compraria? Não. Ah, tá. Beleza. Bom, R$34.000, tá aí pra vocês tomarem. Mas, mano, o carro é Stage 3, dá pra fazer e ficar da hora, tá? Dá. Então, vamos lá. O Mini Cooper S modelo top Stage 2, R$60.000. Esse aqui tá Stage 2, só falta a troca de turbina. É bonito. Não tô falando, eu gosto muito. Sabe o que eu achei estranho nesse carro? O para-choque não é pintado, mano. Nem o dianteiro e nem o traseiro. Eu não lembro de Mini Cooper ser preto e daí os para-choques foscos, assim, sem ser pintado. Então, esse é um modelo um pouco mais novo do que a gente tinha, né? Esse é um modelo um pouco mais novo. Lembra do Jonas? Esse cara é 2011, o nosso era 2010. Então, é um pouquinho mais novo, é isso mesmo. Que tem essa... Não, não, não. Ele saiu com dois tipos de para-choque dianteiro, né? É que o seu era o básico. Esse aqui é o completão. Esse aqui é o que tem o... Ah, ele tem o GPS lá? Tem, tem. Mas, mano, 60 pau eu acho caro. Eu acho que eu achei caro. Tudo bem que esse aqui é o top dos top. Teto solar panorâmico, multimídia, som, Harman Kardon. É bege, né? É um bege. Para quem gosta de carro, olha a CACF aí, ó. Para quem gosta de carro, é um excelente carro, velho. De verdade, até hoje, ó. E eu posso falar, velho, tive erro, subado, tenho subado de novo. Nenhum desses três carros que eu falei aqui, chega no chão desse carro para fazer cura. O chão desse cara é animal. Esse cara está com escape inox, downpipe, escape completo, resonator delete, intake forge, válvula GFB, stage 2, ACF... Então, assim, gastou. Gastou. Mas é difícil recuperar isso, tá? E já trocou os problemas crônicos, que é bomba de alto sensor de pressão de combustível. Ele gastou, com certeza ele gastou. Na bomba de alta, tem uns 2,5. É, então, assim, talvez esteja no preço, tá? Às vezes você vai comprar um, vai fazer tudo, vai acabar gastando mais, tá? Mas se você quiser ver um Mini Cooper que nós fizemos, que o nosso era um stage 2+, aqui no Super. Com aquelas rodas lá que vocês viram no do Mini. No do Up, desculpa. Clica aqui em cima, dá uma olhada, assiste o nosso Mini Cooper que a gente já fez. Eu estou falando que é esse carro que tem chão para um caramba. Velho, ele é muito pequenininho, duro, é demais, velho. E aí, a paixão do Felipe, velho? Em quarto lugar, Citroën DS3 Stage 3 12-13. Mano, eu quero ainda comprar um carro desse. Manual, Stage 3, obviamente. O dia que eu fizer um Stage 3... Você já andou com o do Gui? Você já andou com o do Gui? Ainda não. Mano, eu ando em um carro 1.6 aspirado, você vai ver o que tem de pressão no seu carro. Você tem uma referência. Eu adoro essas pessoas, velho. É fé pra cacete. Esse daqui é um engenheiro, né? Ele é um engenheiro. Só que a carreira na engenharia não deu certo. Não é tão legal. Ele preferiu ver esse editor. Ouuu! Cara, agora que ele falou aí. Você tem carro seu no elevador? Não. E você? Também não. Ouuu! Quer botar do lado? Ouuu! Caraca, velho. Acabou, acabou o seu tempo de maestria aqui, velho. Mas, enfim. Velho, é um excelente carro. Muito legal. E, assim, muito forte. Esse aqui tem 256 de roda. Esse não vai quebrar. O do Gui vai quebrar. O detalhe dos 180, né? De roda. 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 Eu vou, eu ainda, assim, o dia, futuramente, se não puder vir a C63. Se não puder. Não, não, não. Não, não. Não, quer assim, eu tô falando um carro que eu gostaria de ter em 2021. Ah, em 2021. Beleza. Certo. Esse ano. Eu gostaria de ter a C63. Se não der, vai vir um desse aqui pra mim. Não, beleza. Esse vai ser o carro que, quando a S3 for embora, vai vir pra eu montar o meu projetinho. Beleza. Da hora. Eu não quero. O seu tá cheio de acessório lá já, que vale uma fortuna. Exatamente. Mano, o dele tem, tipo, é para-lama de LED. Exatamente. E em quinto lugar, Golf GTI, 104 mil. Estão subindo de preço de novo, esses caras. Subiu? Começou a subir? Não, mas esses caras estavam por R$85,00. Eu lembro. É que parou de fabricar, não é? Parou de fabricar, subiram de preço. Esse daqui, o cara escreveu no anúncio que ele é o pacote alemão. É isso? Não, não foi isso. O xadrez. Não, não escreveu o pacote alemão. É o outro. Golf GTI, cadê os ups? Calma. Esse aqui não fala... É que você pode fazer o Stage 3, né? Ah, tá. Ah, entendi. Esse aqui não tá... Ah, tá. Esse daqui não tá tão caro. É 2015. É 2015. Esse não é 13. Tá, a receita pra esse carro, o que que é? IS38. É uma turbina de um 12.3. Você tá com soca? Estava mostrando disfarçada assim? Entendi. Então, é uma turbina IS38. É uma turbina de 12 mil reais. E vai levar esse carro pros seus 380 cavalos de roda. É isso aí. O que você andou do Faustino é o IS38? Eu não sei qual que é a turbina que tava lá. Eles falaram que lá tá 400 mais. Eu andei no carro. Forte? É forte. Mas não tem chão, né, velho? Esse cara não gruda, não consegue botar no chão. É louco. Pra fazer o show é da hora. E na estrada, Band? É. Eu acho assim que largando parado assim, ó. Se pegar o DS3 do Guia, o DS3 do Guia anda na frente. Largando parado. Caramba, Faustino. Vai largando parado. É 400 cavalos, velho. É, eu tô ligado. O que eu vou fazer? Não tem chão. Eu andei o carro do Faustino é muito forte. Bom, tá aí. 104 pau tá no preço, velho. Vai, enfia mais 20 pau aqui. Entorra 20 pau nesse carro aqui. Ele fica um tesão. Galera, o que vocês acham, hein? Que leva aí numa... Vai, de 50 km por hora a 200. Então, S3 ou... Não, na H8, oitentinha, né? Oitentinha, né? Então, é que de oitentinha, a chance dele tem que ficar grande, né, velho? Mas assim, mas tá bom, beleza. De 80 a 200, então, quem vocês acham que leva? S3 ou o vilão? O vilão. Vamos até Londrina pra ver? Vamos ter que até Londrina. É só demaciar o carro, mas vambora, velho. Vambora. Eu tô acompanhando, eu vou só vendo de lado. Vamos lá pra Londrina. Vou levar a SEF comigo, né? Que vai ver, depois a gente faz um negócio lá na hora. É, na hora, né? E em sexto lugar aqui agora, Jetta GLI, velho. Uma tristeza esse carro, esse carro ele lançou a 159.900 reais. Hoje um usado com, esse que deve ter 17, 30, sei lá, quanto tem, vamos ver. Kilometragem, 23 mil. Me explica, por quê? 23 mil, ele já custa 172. Por quê, velho? Mano, simples, porque o dólar sobe, vendeu pouco do carro e valoriza, mano, acabou. A montadora tem que reajustar, esse carro é lindo, é maravilhoso, olha isso, velho. Os carros aqui, eu sou mais esse carro do que um GTI. Eu sou mais esse carro do que um GTI. Dessa cor, eu queria esse aqui, o Nardonei, já. Mano, eu vi um vermelho esses dias. Eu, um vermelho, eu não tinha visto. Ou preto, ou vermelho. O Nardonei, eu já não pegaria mais, velho. Eu pegaria o Nardonei, eu gosto. Eu pegaria o... Mano, a senhora, de verdade, tesão de carro. Desão absurdo, animal. Eu sou mais esse carro que o GTI, porém, esse carro subiu muito de preço, velho. Então, assim, eu ando de C63 e DS3, velho. Isso, sem dúvida. A C63 guardada para andar de final de semana e o DS3 dele, por menos que isso. Por menos que isso. Por menos que 172. Esse daqui é o EA8888888. De terceira... Infinitos oitos. É, são 19 oitos mais oitos. E esse daqui, ele... Terceira geração. Terceira geração, então ele tem injeção direta e indireta. Fusca TSI. É um carro legal. Não gosto dessa roda excrementada. Essa roda excrementada é de R3, você. Eu sei, eu não gosto. Nesse carro, eu não gosto. E eu também não gosto nem na R3 mais dessa roda já. É porque os mano compravam, né? Teve réplica. É, exato. Mas assim, ó. Stage 3, 49.500 km. O cara gastou um dinheiro em 2014, né? Para fazer o Stage 3 bem feito nesse carro. Porém, eu não gosto dessa cor. A cor é esportiva. Remete aos Corollas, Brad Pitt. É, Corolla, Civic daquela geração 2001 a 2007, né? Então, assim, não gosto dessa cor, mas é um carro da hora. É da hora. O cara gastou um dinheiro, turbina, viagem. Esse carro está de viagem de R$300,00. É um carro com seus R$350,00 de rodas. Exatamente, deve estar por aí. É um tesão de carro. Porém, eu não... É, eu também não pagaria R$90,00 nesse carro. Eu pago no... Aí, eu prefiro um GTI. Eu prefiro um GTI? Eu prefiro buscar um GTI 2013. Eu prefiro um GTI, entendeu? Eu prefiro um GTI também. In... Aliás, fique de olho, hein? Porque há notícias que vai aparecer um GTI por aqui, tá? Porra, caralho! Há notícias. Há notícias. Há notícias. Há notícias. Há notícias que a AutoSuper brevemente terá um GTI aqui para experiências. Mas de um condomínio, tá pago? Eu... Então, velho... Pior que não tá mesmo. Eu sei. Eu também não tá. É nóis. Não importa. O que importa é que a gente vai ter carro, velho. Bom, vamos lá. Aí, ó. Isso já chega mais perto, assim, dos meus sonhos aí, ó. Então, BMW 135, velho. É um monstro isso aqui, sabe? N55, motor é biturbo, é seis cilindros em linha da BMW, é animal, tudo mais, velho. Esse é um carro, se você pegar, ó, aí, ó, já tá com 15 cavalos, 520 cavalos. É, 414 de roda. De roda. E só 52 de torque. O legal é que ele joga tudo isso na roda traseira. Ou seja, a chance de você se matar é... Esse carro aqui não é pra amadores. Não. É pra amadores se você for com todos os controles ligados, que vai matar o carro toda hora. Certo? Mesmo com todos os controles ligados, velho, é 414 cavalos, velho. Você é 200 por hora na curva, não existe controle, velho. Mas ele vai matando. Não existe controle, velho. Existe um bagulho chamado guard-rail, barranco, poste, guia. Sim, sim. Não adianta, velho. Não é pra... Na minha opinião... Não é, não é. Não é mesmo. De fato, não é. Sabe? E se você desligar os controles de tração, deixar no puro, no puro sangue, você vai porra o carro. Esse carro, ele fala que gastou mais de 60 mil e eu acredito que sim. Certo? Charge pipe, bush pipe, intake, downpipe, inlet, preguiante intercooler, turbina, velas, WMI, catchback. Cara, tudo. O cara fez tudo que dava nesse carro. Quatro pneus novos PS4, pra você que precisa comprar pneu, principalmente esses mais caros aí, que às vezes a diferença de preço é bem gritante. Sim. Pneufree.com. O link tá na descrição e você põe um cupom de desconto que é AutoSuper2020. Então, você colocou o cupom de desconto, você ganha 2% de desconto, fica mais barato ainda, tá? Eu andaria de PS4 na frente e A3 o R01 atrás, o Cylon semi-sleak atrás. É, é uma opção. Então, velho, custa um quarto do preço, um quarto do preço e oferece a mesma performance. É que daí você não fica com dó de fritar, né? É, exato. Tá boa. Bom, em nono lugar, BMW 335 V6 Biturbo com 420 cv automática preta, ano 2009 chipada. Ele fez swap de motor? Ele tirou o 6 em mim e botou um V6? É um V6, né? Agora que eu li aqui, eu tava lendo o anúncio, o cara não sabe o carro que tem, filho da p***. Velho, esse carro não existe, V6. Que bom, né? Não, é sério. Velho. Mais um pedaço da mesa, velho, né? V6 na BMW está de sacanagem, ui. Velho, ele tá pedindo 60 mil numa 2009. Mano, esse carro tá bugado. Esse carro tá bugado. Puxa, e é o interior vermelho que eu gosto. É o interior vermelho que eu gosto. Nossa, olha, custa 60 mil. Olha que problema bom de você comprar, velho. E aí, meu, faz uma proposta decorosa, isso aí a gente faz o motor inteiro. Em último lugar. Eu ia, se tivesse aquele preço, eu ia fazendo uma ofertinha. Audi S3 2015 Stage 3 500 HP, velho. O erro, aonde está o erro desse carro? Ah, velho, eu acho que ficou muito grande, né? Exato, velho, as rodas, mano. Desproporcional, né? Essa roda tem cara de ser 20, mano. Mas, enfim, essa roda não casou, velho. Se você tivesse colocado uma Momo Revenge que tem lá na pneu free, já tinha ficado mais legal. Certo, essa roda não dá. Mano, e outro, um carro desse, você meteu uma caixinha de som dessa aqui. É, essa caixinha aqui da Falcon? É. Não é ruim, a caixa é boa, mas não é pra esse carro. De verdade, mano, o som desse carro é lindo. Bom, o som dos carros é top, mas assim, eu tenho preconceito contra esses carros Nitro, velho. Sério? Eu acho que o Nitro dá uma judiada, velho. Você acha que o Nitro dá uma judiada? Eu acho que dá uma judiada. Isso aí, ele voltou lá no Fabinho, na Le Mans, né? É, na Le Mans, animal, sim. O Fabinho tem experiência em montar Nitro nos carros, mas eu... Fala aí, você não sente assim, velho? Eu vou gastar duzentão e ainda vou pegar um negócio já meio gasto, né? Não, duzentos e cinco mil você compraria? Velho, mas esse é um mega carro, mano. É uma S3, velho. Essa é uma S3215, velho. É igual do VHD, velho. É igual do VHD. Vou deixar o link na descrição aqui do rolê que a gente deu com uma dessa lá no Cartodromo que a gente desgraçou o Scar. A dele é Sedan. A dele é... A dele é... A dele é RET. É RET, é animal. É mais bonita que essa. Puta, louco. Esse Giseta tá legal, velho. Duzentos e cinco mil. Aliás, não. Não vou deixar no link, não. Pra galera que quiser ver esse vídeo, da gente dança desgraçada numa S3 lá do VHD lá no Cartodromo, clica aqui. Membros, conteúdos exclusivos pra vocês, clica aqui embaixo. Quem não é inscrito no canal, clica na bolinha. e se for comprar óleo, fortalece lá no Superstore. Valeu, galera. Valeu, tamo junto. Tchau, tchau.